Galera, tudo bem com vocês? Estou fazendo mais um vídeo Trazendo esse novo desafio de matemática Olha só o desafio de hoje, galera 30 mais 69 Qual que é o resultado? 30 mais 69, qual que é o resultado? Se você consegue resolver, deixa aqui nos comentários E segue a gente até o próximo desafio Um forte abraço, galera Tchau, tchau